Olá, eu sou a Silvana Matos e estou aqui para passar informações a respeito de como você, professor, pode adicionar conteúdos digitais no roteador C3. Esse vídeo tutorial abordará como o professor poderá inserir uma lição no roteador C3. Vamos lá? Com o navegador Firefox aberto e após fazer o login no repositório local de conteúdos do roteador C3 como professor, clique em criar uma lição. Uma nova tela irá abrir, o professor poderá adicionar uma imagem que identifique essa lição, o nome dessa lição e os objetivos dessa atividade. Observe que os campos são diferentes dos campos disponíveis quando nós adicionamos um conteúdo de vídeo, por exemplo. Professor, é importante observar que ao adicionar uma lição, o que nós estamos fazendo? Nós estamos inserindo links, isto é, endereços, sites da internet que vão dar acessos a conteúdos digitais para que os seus alunos possam utilizar em sala de aula. Todos esses links podem ser adicionados sem a necessidade da conexão com a internet. Porém, vale ressaltar que os alunos, ao acessarem as lições, somente terão, poderão acessá-las se estiverem conectados à internet. Vamos retornar. O conteúdo que eu vou adicionar aqui para essa lição será sobre recursos hídricos. Como nesse caso é um exemplo da disciplina de geografia, eu vou adicionar uma imagem, vai abrir essa tela, nós teremos acesso às pastas do netbook, no caso eu vou acessar o arquivo do meu pendrive e a imagem desejada. Pronto. A miniatura já foi adicionada. Os objetivos dessa atividade, eu já deixei separado, vou colar neste espaço. Observe que aqui nos objetivos, nós também temos um limite máximo de 500 caracteres. Se houver necessidade, reescreva o texto. Descendo a página, vamos adicionar os links. Então, adicionando, uma outra janela irá abrir. Então, aqui nós poderemos colocar uma outra imagem deste link que será adicionado e obrigatoriamente teremos que adicionar um título e o endereço desse link. O campo descrição não é obrigatório. Fica a critério do professor preencheu. Então, aqui eu vou colocar inicialmente um simulador. Nesse momento, não vou adicionar nenhuma imagem, apenas vou finalizar e clicar em gravar. Pronto. O link foi adicionado à lição. Mas esse não será o único. Vou fazer o mesmo processo para outros links. Tchau. Pronto. Todos os links que eu desejava foram adicionados. Então, para finalizar a criação desta lição, vamos rolar a página até o final e clicar em Gravar. Você tem certeza? Clique em Sim. Pronto. A lição foi atualizada. Ao carregar uma lição, observe, professor, que aquele símbolo que tinha a estrela ao lado do botão editar não aparece mais. Então, aqui só vai aparecer a opção para editar ou apagar o conteúdo. Isso acontece, pois o aluno, ao acessar o roteador C3, ele não tem acesso às lições. Ele só vai ter acesso às lições após fazer o login como aluno no C3, naquele repositório local de conteúdos. Então, o professor não precisa se preocupar em disponibilizar uma lição, em torná-la pública ou removê-la do conteúdo público. Na realidade, toda lição já adicionada, nós podemos interpretá-la que ela já está pública para o aluno. Então, vamos ao netbook do aluno e verificar como que a lição sobre recursos hídricos ficou aparecendo para ele. No Mozilla, o aluno, neste momento, ele não está logado. Observem que no menu lateral eu não tenho a palavrinha lições, então o aluno deverá obrigatoriamente fazer o login. Quando o aluno faz o login neste ambiente, do lado direito, no canto superior, a palavra que aparece será estudante. E neste momento, o ícone sobre lições estará disponível, tanto nessa tela central, quanto do lado esquerdo, no menu lateral em lições. A lição que adicionamos sobre recursos hídricos aparecerá aqui. Clicando sobre ela, Uma nova página irá abrir com todos os links que nós adicionamos. O simulador, o vídeo, descendo aqui nós temos as duas imagens e, por fim, um arquivo em PDF que apresenta o roteiro da aula de campo. Para acessar cada um desses links, o aluno obrigatoriamente precisa estar conectado à internet. Esse simulador precisa dessa extensão do Adobe, então vamos clicar para executar e vamos permitir. E aqui ele terá uma animação a respeito do ciclo da água. Vamos verificar os outros links. Vamos acessar o vídeo agora, Poeira das Estrelas. O vídeo abrirá em uma nova aba. Nos outros links em que temos imagens. E no último link, que é o roteiro da aula de campo. Então, nós temos uma imagem aqui das bacias hidrográficas. E o arquivo aqui do roteiro é um arquivo em PDF com algumas questões e sugestões para o roteiro dessa atividade. Professor, apenas revisando esse nosso vídeo tutorial. Para adicionar uma lição em que o professor irá colocar links de conteúdos digitais no roteador C3, o professor não precisa estar conectado à internet. Porém, para que o aluno possa acessar cada um dos links que for adicionado a uma lição, o aluno deverá estar conectado à internet. Em caso de dúvida, professor, procure sempre o assessor em tecnologia educacional do seu núcleo. Até mais! E aí 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 E aí